Na periferia é onde a gente tem mais violência, são mais roubos, mais assaltos, é onde tem mais tráfico de droga e a população vive insegura. A minha impressão é que a polícia militar passa de vez em quando lá, não cuida muito bem da vigilância. Você acha que a guarda municipal deveria estar mais presente? Eles ajudam muito na questão da segurança do munícipe. Você tem uma ideia? A cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro tem o mesmo efetivo de guarda municipal. E a cidade de São Paulo tem o dobro de extensão geográfica da cidade do Rio de Janeiro e o dobro de população. Então precisa ter investimento nisso. E sem contar que também dá para estabelecer parcerias de policiamento comunitário. Isso funcionou bem. O Jardim Ângela era o distrito mais violento do mundo na década de 80 e 90. E o padre Jardim, nosso ícone, ele catoneou o movimento, criou um fórum de defesa de a vida que existe até hoje, que tirou o Jardim Ângela dessas páginas policiais. E até hoje a gente tem conseguido manter, porque ele criou na população um sentimento de que nós temos que nos empoderar para não permitir que as coisas aconteçam assim de qualquer jeito.